Aqui de cima do altar agora, eu quero fazer uma oração por você, pela tua vida. Eu quero que você apresente diante do Senhor, aí onde você estiver, quais são os teus desejos, quais são os teus projetos. Que eu vou orar agora. E eu creio que Deus vai iluminar o teu caminho, liberar o teu caminho em nome de Jesus. Você crê? Pai, estou aqui na tua presença agora. E eu quero declarar uma bênção sobre a vida dessa pessoa que ouve essa oração. Jesus, a vida dela que tem estado um caos, as coisas estão bagunçadas, fora do lugar, nada se ajeita. E ela está com um sentimento estranho, meu Deus, de que ela não está pertencendo àquela vida. E de que as coisas não estão certas como deveriam ser. Jesus, eu te peço agora, coloca cada coisa em seu devido lugar. Senhor, faça com que os projetos fluam, as coisas deem certo. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus que nos levanta. O Senhor é o Deus que arranca todo o mal do nosso caminho, nos faz prosperar e nos faz avançar. Então eu declaro essa bênção sobre a vida dessa pessoa agora, que ela vai avançar. Eu declaro sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus te alcança. Para te fazer ir em frente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você poderosamente. Se você recebe essa oração, coloca aí nos comentários. Eu recebo a bênção dessa oração e clica aqui e passe a me seguir. Eu vou trazer uma palavra...